Música Música O Templo da Cultura mais uma vez recebe um espetáculo de altíssima qualidade E a gente está tão feliz, presidente, com esse movimento todo pela cultura Que é só elogio, você está ouvindo direto aqui que eu estou vendo Oi Fabiola, tudo bem? Tudo bem, de fato estava muito bonito, né? Muito lindo Muito emocionante até, né? É um repertório maravilhoso, com cinco vozes aí espetaculares, né? E o Matheus no piano É um fenômeno, né? E a gente nota que dia a dia, à medida que a gente vai fazendo outros eventos As vendas vão mais rápido, né? E esgotam mais rapidamente Uma semana atrás nós não tínhamos mais lugares Isso é inédito, né gente? Porque trazer um espetáculo, uma ópera para a Harmonia Lira Num sábado à noite As pessoas gostam de viajar, né? A gente sabe que o Joinvilense, as pessoas da região gostam de ir para Campo Alegre Para Balneário, para Floripa Mas a gente viu também, Álvaro, que o público está bem diferente, né? Tem pessoas que vieram de todos os lados De todo tipo, né? De jovens, pessoas mais velhas Tem, a gente vê pessoas de vários níveis socioeconômicos, né? Isso é muito bom, porque é a formação de uma plateia cultural, literalmente Inclusive, porque a gente também tem ingressos de valores acessíveis, né? Isso facilita bastante a vinda desse público Essa formação de plateia, como você falou Que é muito importante Eu queria que você falasse para o nosso público Porque eu acho isso muito importante, gente Vocês saberem Que ontem aconteceu um evento aqui fantástico É, ontem nós estávamos também com a casa lotada Com 500 crianças 250 das escolas De duas escolas municipais E 250 da escola estadual militar E foi um espetáculo maravilhoso Foi uma masterclass Que, além das músicas, né? Parte do que se ouviu hoje Elas eram explicadas para as crianças Como é que era Da onde que era E também houve uma aula De como se comportar no teatro Como se comportar numa ópera A diferença de estar no cinema Ou estar no teatro Foi muito bonito As crianças adoraram As as crianças as crianças A CIDADE NO BRASIL O nosso secretário de Cultura não para quieto. Se não estiver trabalhando, está fazendo parte dessa plateia maravilhosa, né Guilherme? Hoje eu vim aqui para assistir mesmo, né? E até brinquei com o doutor Álvaro e falei assim, olha, doutor Álvaro, não precisa me botar em nada aí, porque eu estou indo como um amante da ópera para assistir, não estou indo a trabalho. E de fato, maravilhoso o trabalho, né? Eu fiquei encantado. A ópera é diferente, né? A ópera tem a encenação, a música é mais rica, né? Eles estão treinando desde a fala, a pronúncia, o sotaque, então muito legal. Bom, bom te ver aqui, viu? E logo mais nós estaremos mostrando para vocês as surpresas, porque o Guilherme está trabalhando muito. Não pode contar ainda. Sou ajudante do Papai Noel e tenho uma cláusula de confidencialidade com ele. Tá bom. Com certeza, gente, vocês vão adorar, porque se o Natal do ano passado já foi fantástico, esse então vai arrasar. Obrigada, Guilherme. Beijo. Muito obrigado, obrigado por ajudar a cobrir e espalhar a cultura engenharia. Boa noite. Boa noite. Amém. E o Érico também veio prestigiar em pleno sábado à noite e que programa bacana, né Érico? Muito legal, ver essa casa cheia, repleta, para ver os cantores líricos aqui, isso não tem preço. Ver como a cultura está evoluindo aqui na nossa cidade, Fabiola, é algo impressionante. Eu soube que tem outros espetáculos hoje na cidade, também de música clássica e parece-me que está cheio também. Então a gente vê a cultura aí evoluindo, o turismo cultural evoluindo na nossa cidade, tanto interno como externo, tem pessoas de fora vindo prestigiar e isso é maravilhoso. Isso é muito legal, isso dá vontade cada vez mais de continuar mostrando para vocês que é preciso praticar a cultura. Venha para a Sociedade Harmonia Lira, vá nos espetáculos que a cidade proporciona, porque é isso que o nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira falava. Sempre falou sobre a questão do turismo, a importância do turismo, como a indústria limpa é importante e ela está aí, está presente, a gente percebe na cidade de Joinville já. Essa semana nós tivemos audiência na Câmara de Vereadores para apresentar o plano de turismo aí da cidade e é impressionante a força que a cidade de Joinville tem nessa questão do turismo. Tem o turismo náutico, tem o turismo rural, nós temos o turismo do evento, turismo cultural, enfim, são várias possibilidades de turismo e a gente percebe hoje os hotéis já com praticamente lotação no ano inteiro. Agora nós vamos ter os joguinhos aí em outubro também, tem as festas das cervejas na região. Então Joinville sempre subindo e com um espetáculo desse, com o Douglas Han, que é um artista aqui da nossa cidade, inclusive nos ter homenagem na Câmara de Vereadores. Então, Fabiola, temos que homenagear, temos que participar desses eventos culturais, a Harmonia Lira está fazendo 165 anos e precisamos sim prestigiar. Muito obrigado pela atenção de vocês, por estar sempre presente e levando o nome de Joinville aí para frente. Obrigado. 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 Que noite memorável aqui no nosso Templo da Cultura, Sociedade Harmonia Lira. E como é bom a gente rever as amigas, né? Ótimo, adorei vê-la aqui. E essa noite foi fantástica. É a cultura de Joinville que está desabrochando cada vez mais. É isso aí. Muito obrigada para o presidente aqui da Harmonia Lira, que está incentivando, dando palestras para as crianças, com a ajuda de professores, é claro, para aprenderem a se comportar dentro de uma sala de música e evoluírem o espírito para apreciarem ópera que realmente não está no nosso sangue, né? Que delícia a gente poder ver a plateia cheia. Impressionante. Impressionante. Eu falei com o Álvaro. Bem, em primeiro lugar, meus parabéns ao Álvaro. É, é isso. O Álvaro Caldura é um herói. Consegui encher uma noite de ópera, encher a plateia. E ele me falou que teve que pôr cadeiras extras, porque nem ele esperava vender. Os ingressos, mas vendeu tanto que tiveram que pôr cadeiras extras, surpreendentemente. Surpreendentemente. Isso é maravilhoso, gente. É realmente notar e ver que a nossa cultura só cresce. E a diretoria da Harmonia Lira tem trabalhado muito. Transformaram os camarotes, reformaram tudo. Está lindo. Eu acho que as pessoas deviam voltar para Lira como era antigamente. Eu também acho. Os grandes bailes. Meu Deus, como era maravilhoso. Baile do dia 31 à noite. Baile do dia 31 à noite. Não é? Era tão bom, né? É, e na sexta-feira de carnaval tinha desfiles. Era um espetáculo. Então, vamos voltar para a Harmonia Lira. Quem sabe a gente faça um belo baile ainda esse ano. Vamos também. Vamos dançar, porque a vida é bela. Vai, organiza. Eu estou à disposição. Legal. É isso, gente. Estamos aqui na Sociedade Harmonia Lira. Entre amigos e é uma delícia poder ter esse momento de confraternização. Sim, sim, meu padre. O amor, o amor. O que é isso? O que é isso? A Ayla é diretora de projetos aqui da Sociedade Harmonia Lira e está fazendo um trabalho sensacional. Já deu resultado aqui, né, Ayla? Obrigada, Fá. Obrigada, pessoal. Olha, esse trabalho tem sido uma realização para mim. Estar aqui nessa casa, ajudar a promover eventos, trazer esse tipo de espetáculo para todos, né? Para crianças, para adultos, para famílias. Então, tem sido uma satisfação estar aqui colaborando e fazendo parte dessa história, né? E qual é o próximo? O próximo é dia 17 de agosto agora. Vai ser uma quinta-feira à noite, às 8 da noite. É o lançamento do nosso novo projeto, o Harmonia Jazz Festival. A Harmonia Lira tem como tradição ser o celeiro de grandes projetos da cidade. Festival de dança nascendo aqui. Também tivemos a Festa das Flores, né? E tantos outros. Então, nosso mais novo projeto será esse de jazz. Quando que vai acontecer? Dia 17 é o lançamento. Mas o... O festival será em novembro. No final da primeira quinzena de novembro. Então, olha, gente. Já reservem aí as datas para vocês realmente poderem estar aqui prestigiando os eventos da Sociedade Harmonia Lira. E tem um grupo de WhatsApp que todos os eventos, a Ayla está ali bombando, né? Isso. Esse grupo é só de divulgação. Não tem bom dia, não tem bate-papo. É bem tranquilo. Nós fazemos a divulgação dos eventos promovidos pela casa ou algum evento que está trazendo algum benefício para o público, nosso, nosso público. Então, nós estamos divulgando. E sempre tem promoção especial nesse grupo. Às vezes, tem valores mais atrativos para quem está no grupo, tá bom? Então, você está convidado no nosso Instagram da Harmonia Lira. Tem lá no link e você pode entrar. Gente, nós estamos aqui encerrando essa noite magnífica de hoje. Uma noite de ópera na Sociedade Harmonia Lira. E aí A CIDADE NO BRASIL Parabéns pelo teu trabalho e toda uma diretoria super empenhada em trazer cada vez mais espetáculos de qualidade para a Sociedade Harmonia Lira. Eu não canso de falar que a Sociedade Harmonia Lira é o templo da cultura joinvilês. 165 anos de amor, de arte, de tudo de bom. Parabéns, Alvaro. Muito obrigado. Obrigado.